Oi, gente! Pode ficar nessa faziação de bagunça na cama dos outros? Ô, Pitico! Não, Pitico! Não pode ficar nessa bagunça na cama dos outros, não! Ô, meu Jesus! Me ajuda! Pitico! Não pode! Ei, gente! Cês tão jóia? Mamãe tá aqui fiscalizando, gente! Iba Furida tá aqui falando que ela quer morder o dedo do papai. Cês sabem que ela só gosta de morder o dedo do papai, essa menina adulta. Cês tão jóia, gente! Tudo jóia, pessoal! Se não tiver inscrito, inscreve, ativa as notificações pra não perder nada aqui das aventuras do nosso canal. Ah, tá falando que é pra inscrever, não! Opa! Foi pra inscrever, sim! Pra todo mundo ver você, amor! Ver você, você é menina bonita! Você, Pitico! Seu irmão, mamãe! Mamãezinha! Não, mamãe, não pode subir! Ô, gente, sabe o que acontece? É porque veio um missionário aqui da minha igreja aqui pra cidade e ele cria um lugar pra ficar. Papai ofereceu pra ele, mas o papai não tinha um colchão bom e papai teve que pegar emprestado. Aí ele veio dormir aqui, mas ele ficou tão feliz que teve um lugarzinho pra ele ficar. Mamãezinha, não pode subir na cama dos outros! E papai teve que abrir ali, ó, pra poder... Porque papai teve que levar o colchão embora hoje e papai teve que colocar o gatinho aqui, gente. porque eu, esses meninos... Aqui, o Pitucão só quer essa pergunta... Só quer saber, só fica perguntando cadê o gato, cadê o gato, cadê o gato, cadê o gato, cadê o gato... Ele nem quer nem olhar pra minha cara hoje, esse menino doido! Ô, gente, vocês estão tudo... Nessa peruteira de querer ficar sabendo onde é que tá o gato e papai? Os gatinhos? Não pode, porque os gatinhos é família sua também! Ô, Pituga, você fica só nessas orelhinhas pra lá, 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 toda hora, pra fazer tentação de querer caçar os gatos? Não! Não pode ficar fazendo... querer ficar caçando os gatos dos outros, não! Os gatos é seus também, é da família, é tudo irmão, é tudo menino bonito! Ai, ai, ai! É menino bonito e menino doido, igual vocês também! Não pode ficar fazendo tentação! Vocês estão jóias, pessoal! O dia hoje tá lindo! Tá lindo! Tá um dia lindo! Vamos ver o sol, como é que tá bonito! Ih, é o sol, que coisa mais linda! O Pituga falou que o sol tá horroroso! Ô, Pituga! Gente, mas é sistemático, essa menina! Eu falo que é meus atores, gente, porque eles eu nunca vi. É pra ligar a câmera, que eles ficam tudo nessa tentação toda, mas é umas estrelas. Eles são sistemáticos, é umas estrelas cedas, não me toques! Eles gostam que eu fazia tentação, o tempo todo que eu fazia na protação de menino doido. Gente, vocês estão vendo? Pitucão... Gente, pit... Ai, desculpa, Pituga! Gente, Pitucão nem olha pra minha cara hoje! Ô, Pitucão! Você pode entrar pra cara dos outros e ficar assim e nem olhar pra cara de papai? Não, seu menino doido, mamãezinha! Tem que conversar com esse menino, mamãezinha! Tem que falar com ele pra não ficar fazendo... É assim, esse é só educação que nem olha pra cara dos outros! Não pode! Aqui, gente, não repara não que tem muita coisa suja aqui, papai tem que limpar as coisas. Mas olha só, aqui, papai teve quase meia aqui, ó, que as meias ficam aqui, que papai deixa aqui perto do sapato, pronto pra poder sair. As meias tá tudo encardindo, porque eles levam tudo pra terra, papai lava, papai esfrega e não sai a terra mais. E tem que papai ter que deixar ali, porque senão eles põem as meias e tudo e quer fazer pitação com as meias. Aqui, os gatinhos rasgam, pituca também rasga tudo, pituca, pituca, e sobe aqui e querendo morder, 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 morder. Ô, pituca, você tá imitando pituca? Que querendo morder? Pituca! Não! Não pode! Ó, a fiura de menino doido. Você é tudo meninbiruta. Não pode ficar fazendo essa tentação. Gente, e papai tá querendo ver se coloca os gatinhos ali dentro, ó, pra poder apresentar pra eles, gente. Porque só desse jeito, papai, não confia. Nem no meu colo eu confio. Que eu fico medo desse pular e pegar os rabinhos dos gatinhos, papai tem medo. Então, papai vai pôr ali dentro, vai ver como é que os pituca reagem com eles, pra ver se esgota lá. Ele só tá cheirando tudo. Cheira, 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 cheira e quer ver o que tá acontecendo, que cheiro é esse menino doido, tudo que querendo ver cheiro. Pituca! Não! Ó, se você nem olha pra cara de papai hoje, Pituca! Nem olha hoje pra minha cara hoje! Ai, 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 esse menino doido! Pessoal, deixa o like aí no vídeo, que na hora que você deixa like, no YouTube vê que o vídeo é legal e manda pra mais... Uai, Pituca! Olha o Pituca falando que gostou da casinha. Não, Pituca! Essa casinha é muito pequena pra você, seu menino doido! Não! Uai! Você acha que essa casinha é pra você? Ou se você é tudo danãozinho, vocês não cresceram, mas hoje você é menino grande, e você é o anãozinho maior! Porque ele, mamãe e Pitico, gente, eles são cabotinha! Todo mundo é anão, e rebaixadinho, e pequenininho, e anãozinho. Mas ele, mamãe, Pitucão, Pitucão e mamãe, eles são cabotinha! Eles têm as patinhas de cabotinha! Mas Pitucão é grande, ele é anãozinho grande, mas ninguém... Ele nem olhou pra minha cara hoje! Pessoal, depois conta aí nos comentários, deixa aí nos comentários, como que é o relacionamento seus, com os seus, não, dos seus Pitucos com gatinho, quem tem gatinho. E até mesmo quem não tem gatinho em casa, como que é seus Pitucos na hora que eles vêem? Gatos, se eles acham ruim, se eles acham bom, o que é que eles pensam dos gatos, se eles ficam bravos, se eles querem fazer amizade, ou se eles ficam bravos, o que é que eles acham dos gatos? Tá bom? Conta pro papai aí nos comentários. Pessoal, ah, e outra, papai sempre deixa cards aí, com mais aventuras dos caramelos, aí em cima, então vocês assistam aí, e deixa comentário, e deixa like, e assistam mais as aventuras aí, dos caramelo. Tá bom? A Bafurita falou que é. Ó, gente, isso tudo conversa, gente. Seus Pitucos conversam com vocês também. O Furita conversa, o que mais conversa é Pitucão. Ele conversa muito, gente. Pitucão é o que mais conversa. O que foi, Pitico? O que foi, amor? Vem cá, seu olhinho de amendoim. Nossa, mamãezinha, mamãezinha deu um golpe. O que foi, Gandão? Não, Pitucão não pode, não pode morder. Ai, 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 seu menino doido. Ai, ô, pessoal, deixa eu ver como é que tá a situação da floresta aqui. Isso, tá cheio de cocô, papai tem que limpar. Gente, papai tá achando que não vai dar jabuticaba? Tá achando que vai dar jabuticaba não, viu? As florzinhas tá... Ah, não, gente. Papai tava enganado. Papai achou que não tava dando jabuticaba. Olha o tanto que tá dando. Um tanto de bolotinha pequenininha, gente. É um tanto de bolota. Tá nascendo muita bolotinha. Já tem umas bolotona. Vai tá cheio de bolotinha. Vocês tão conseguindo ver? Olha o tanto de bolotinha, gente. Vai nascer muita. A Bafurida falou que ela vai comer muito. E mesmo bafo aqui, até na parte de baixo, gente. Nossa, eles amam. Eles vão aproveitar. Nessa menina da onda. Pituca falou que é ela que vai aproveitar mais. Ô, Pituca, não. Vai ter pra todo mundo, fia. Papai ama as orelhinhas. Vocês também gostam das orelhinhas? Deixem aí nos comentários. Tá bom? Se vocês gostam das orelhinhas também. Papai ama as orelhinhas. Gostam demais. Esses orelhinhas de mini biruta. A situação da floresta tá ok. Não tem nenhuma tentação aqui. Papai só tá... A Pituca vem correndo pra poder comer mar. Ah, tem figo aqui, gente. Tem até figo. Vocês gostam de figo? Papai nem sabe como é que come, figo. Mas tem gente que gosta, né? Fala que gosta de comer com doce. Mas tá tudo ok. Tudo ok. Papai quer ver, gente? Papai quer ver? Vão lá comigo? Papai quer ver se consegue pegar os gatinhos pra poder trazer pros Pitucos ver? Vão lá, Pitucão. Papai acha que vai tentar fazer isso. Vão, mamãe. Vão tentar trazer... Porque mamãe tá tranquila, gente. Mas mamãe também, na hora que vem gato, ela fica doida. Mas ela fica mais tranquila. Os Pitucos ficam muito agitados. O papai vai tentar trazer, pra poder fazer a misagem. O que é isso, Pituca? Ô, já menina doida. O que é isso, Pituca? Gente, que trem esquisito é esse? Credo. Gente, se deixar isso... Se os Pitucos também gostam de pegar nas tentações, um tanto de tentação das coisas. Vocês nem sabem o que que é? Hum, não pode. Papai não gosta. Ele fica fazendo tentação. Não, os gatinhos estão todos presos. Pessoal, então, o que o papai vai fazer agora? Papai vai lá, vai pegar os gatinhos, vai pôr na gaiolinha, pra poder ver se os Pitucos, como é que eles vão reagir. Tá bom? Aí, papai, tá deixando mais vídeos aí pra vocês assistirem agora. Tá aparecendo aí na tela. E não se esquece de compartilhar o nosso vídeo, de inscrever. Se não tiver inscrito, ativar as notificações. E não se esquece que amanhã tem mais um episódio aqui no canal, tá bom? Se não for amanhã... Deixa eu ver, amanhã... É, todo dia tem. Todo dia tem. Ok? Mas é porque papai não sabe que dia que esse vídeo vai... Esse vídeo que papai tá gravando aqui agora, o dia que ele vai voar, porque se ele for sexta-feira, voar... Então, na segunda é que vocês vão ver a continuação, que é que papai vai tentar colocar a gatinha na gaiola, e pra ver como é que os Pitucos reagem. Você quer acompanhar com a gente? Então, não perde o próximo episódio inédito, porque fim de semana, fim de semana aqui, sábado, domingo, é só lembranças dos Pitucos. Às vezes papai põe episódio inédito, mas quando tem lembrança, papai escreve lembrança, tá bom? É vídeo antigo, cortes, né? Cortes dos vídeos antigos, partes que vocês não assistiram, papai põe de novo. Mas papai agora vai tentar colocar os gatinhos na gaiola pra poder ver se os Pitucos, como é que eles vão reagir, tá bom? Vem, pessoal! Papai vai pôr agora os gatinhos na gaiola. Aí que vocês não perdem, não perdem o próximo episódio. Pitucão, mamãezinha! Vamos! Pitucão! Mãe! Pitucou que ela não quer sair. Pitucou, mas tem Pitucou, papai tem que pôr os gatinhos na gaiola. Não, papai tem que fazer chamada. Um, dois, três, quatro, cinco. Não, Pitucou, papai já volta. Vai, Gandão! Vai, Gandão! papai agora a gente vai pôr os gatinhos na gaiola. Então, vocês não percam o próximo episódio pra poder ver como é que vai ser a reação dos Pitucos cheirando eles aqui. Você acha que eles vão gostar? Você acha que eles vão latir? Como é que Pitucos vai reagir? Então, vocês deixam aí os comentários. Ou seja... Olha pra você ver tentar. Vocês estão fazendo xixi aqui em cima da minha cama? Não pode fazer xixi na cama dos outros. Ai, 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 seus meninos doidos. Vem, vem com o papai. Vem. Bom, gente, pessoal, não percam o próximo, nosso próximo episódio. Tá bom? Pra poder ver como que os Pitucos vão reagir. Como é que os Pitucos vão reagir? Deixa aí no comentário o que vocês acham, como que eles vão reagir. E assistam o vídeo que tá aparecendo aí. E se quiser achar a gente aqui no YouTube, na hora que bater aquela saudade gostosa, é só buscar arroba meus dogs e eu. Fica aí, fi. Vixe, põe um rabinho pra dentro. Arroba meus dogs e eu, que aí vocês conseguem ver tudo da gente aqui. Tá bom? Agora papai vai lá. Beijo, pessoal. Vamos, gente. Vamos, 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 vamos. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.